Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. E aí colocou a tela de carregamento como se ninguém soubesse quem são esses três jogadores, né? Então amanhã de volta, FOF, Summer Stars e alguns TOTs. Provavelmente os melhores dos melhores vão voltar em packs amanhã. Então todo mundo que não tiver uma carta Summer Stars ou FOF muito boas, como é o caso do Lewandowski, que é o terceiro jogador, deve vir como a melhor carta dele no FIFA de volta em packs amanhã com duração por mais 15 dias. Ó, de pack promocional hoje aqui, cara, tem esse pack de prévia, né? De 12 jogadores, 3 raros, que não veio nada de bom. O Alex Ramiro, faz tempo que eu não tirei nada de bom, hein? Tiramos depois esses dias, né? E o de 50k aqui, nada também. Ó, que beleza, veio um gay aí. Abra um de vocês. Novos DMs hoje, gente. A gente teve aqui os grandes confronts, que cara, por esse preço, 77 mil coins, é só caso você realmente queira arriscar. A resolução total vai te dar um mega pacote raro. Tivemos também aqui o TOT Challenge, que dá um ouro prêmio de jogadores. Esse aqui tá até ok de fazer, né? Na loja é 13 mil coins. Aqui tá saindo 10, tá até ok de fazer. Tivemos o DME do Fabregas Futs e tivemos também o Gelson Martins Futs. E tivemos novos DMEs de liga, né? Teve aqui a Pro League, que eu vou mostrar pra vocês, que dá um mega pack, a resolução total são 4 DMEs. Tivemos aqui a Super League, que vai te dar um mega pacote raro, são 6 DMEs. E tivemos também a Liga da Arábia Saudita, que a resolução total te dá um prime ouro. Grandes confronts, rapaziada. São aqui 4 confronts. Galatasaray versus esse outro aqui, que eu não dou conta nem de falar o nome. Gotsp, não sei se é assim. Milan versus Bolonha, que vai te dar um ouro jumbo. Atlético de Madrid, Real Sociedad, que vai te dar um prime. Eletro, Liverpool versus Chelsea, que vai te dar um prêmio ouro. Eu acho que não vale a pena fazer, mas pra quem quiser, eu vou mostrar a resolução. A do Galatasaray tá na tela pra vocês. Essa é a mais em conta. Vocês vão precisar de um jogador do Galatasaray ou do Gotsp. Jogadores turcos no mínimo 2, do mesmo clube no máximo 3, raros no mínimo 1. Classificação e a química 75. Essa é a mais em conta. 5,600 PS4, 8,300 no Xbox, 6,400 no PC. Milan e Bolonha na tela. Vocês vão precisar de um jogador de um dos dois times. Da Série A no mínimo 2, da mesma liga no mínimo 5, raros no mínimo 1. Classificação geral 77, química 80. Essa é a mais em conta. 11K PS4, 18 no Xbox, 16 no PC. Atlético de Madrid versus Real Sociedad. Vocês vão precisar de um dos dois clubes, pelo menos um jogador. Da La Liga no mínimo 3, da mesma liga no máximo 3, raros no mínimo 2, classificação geral 79, química 80, 18K em todas as plataformas. E a última aqui que tá cara, como se não houvesse amanhã, por ser uma classificação geral 81, é Liverpool versus Chelsea. Vocês vão precisar de um do Liverpool ou do Chelsea, clubes no máximo 7, raros no mínimo 3, 81 de classificação geral, 85 de química, 31 mil coins no PS4, 36 no Xbox, 40 no PC. Essa aqui tá puxada. O desafio TOT Challenge tá na tela. Essa é a mais em conta. 8K no PS4, 6 no Xbox e 16 no PC. O DM é do Fabregas tá na tela pra vocês, rapaziada. Não tem resolução e eu vou ficar devendo pra vocês. É um elenco 82 e um elenco 84. Esse jogador, eu particularmente acho interessante, tá? Não é lá a pior coisa do mundo. Joga de meio, joga de segundo volante. Tem 4 skill, 4 perna ruim. Ele é baixa no defesa e média no ataque. Aí morreu o cara. Aí é só se for pra meio mesmo. Segundo volante, esquece. Baixa na defesa e média no ataque, esquece pra segundo volante. Ele é pequeno e magro. Ele seria muito bom se ele fosse alta a alta, cara. Velocidade ok, chute bom, agilidade ok. É parte de defesa dele bem mediana, tá? Então é assim, eu não olharia pra esse jogador realmente como um segundo volante, gente. Baixa na defesa e média no ataque, não dá. Não dá. O body type condena a carta. Então é assim, se for ser foteimoso, segundo volante, sombra. Mas eu acho que ele é mais pra meioquinha mesmo, tá ligado? Colocar talvez um falcão nele ali, ó. Cor 97, beleza na velocidade. Beleza no chute, melhor o físico. Ou colocar um motor pra meio, né? Melhor agilidade, melhor equilíbrio, melhor o passe. Fica legal também. Pra meio, pra quem precisar de meio, né? Até ok. Mas eu acho que a gente tem outras opções aí, né? Inclusive o Atal, que joga em qualquer posição. Agora aqui o Gelson Martins, que eu vou ficar devendo a resolução pra vocês também. Porque são seis resoluções. Um elenco ouro, um elenco ouro raro, um do Mônaco, classificação geral 80, um 81, outro 82 e outro 83. Mano, baseado no que é essa carta, ainda mais sendo um atacante, pra mim essa carta tá muito barata. Pra mim essa carta tá muito barata. Pra você que tem bem Adair Tots, pra você que tem um ataque com Mbappé, Atal, Neymar. Mano, esse cara tem que fazer parte do seu time, velho. Simplesmente porque ele tem velocidade espetacular, tem um chute muito bom, o passe muito bom, o drible dele é 99, gente. Ele é literalmente 99 no drible aqui, ó. Só a reação dele, que é 91. Aí a gente pode dar um grauzinho nisso aqui, com alguma cartinha ali que melhore isso nele. Ele é 5 de skill, 4 de perna ruim, ele é alta, alta. Body type dele é average, finalização dele boa. Cara, é espetacular o jogador, mano. Pra quem escolher fazer esse cara, vocês podem utilizar aqui, calibrado é uma boa opção, melhora o chute, melhora o passe. Pra quem quiser melhorar a agilidade, eu utilizaria o maestro. Que aí ele fica 99 em tudo no drible, na verdade é melhorar a reação, né. Melhora a finalização de long shot de vôlei e melhora também o passe. Mano, pra mim essa carta é fantástica. Fantástica, fantástica, fantástica. Pra quem tiver um time da Ligue 1, cara, eu não deixaria passar não. Realmente pra mim é muito bom. A carta ouro desse cara já é roubada, mano. Imagina essa. E agora aqui o DME de Liga da Pro League, velho. Olha só, vocês vão precisar de um elenco com 11 caras da Pro League. Vai ganhar aqui um pequeno prata. Mais um da Pro League, com a classificação geral 65, ganha um pequeno ouro. Mais um da Pro League ganha um Prêmio Eletro e mais um ganha um Prêmio Eletro. Pois ainda, esse DME total, se eu não me engano, você ganha um mega pacote raro. Se for isso aqui mesmo, esse DME tá uma delícia, velho. Que é o da Pro League, ó. Ganha um mega pacote só, na verdade. Então, né, bem mais ou menos. Esses DME de Liga pra falar real, pra mim, é uma merda, velho, tá? Então, assim, pra quem quiser fazer, pra quem quiser tentar farmar alguma coisa aí, fazendo Bronze Pack Method, é até ok. Tirando isso, nada demais. Então, o vídeo que eu tinha pra vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto demais. Se inscreve no canal, ativa o sininho. É nóis. E eu fui. Tchau, 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 tchau.